Dia 9 de abril de 1999, Charlie Brown Jr. Disco 2, União, Paz Do lado leste da periferia de São Paulo, DRS é um ateus pra vida HC, CH, DMC, Homens, Crane, Charlie Brown Jr., Raja de Santos, Silêncio Diretamente pra vocês, entrei em cena, qual é o problema? No hip hop, no reggae, no rag, no rock, não tem stop Passando a mensagem pros mano, nada de engano, só procedendo A nossa firma é forte, você pode crer Sou anti-pagapão, meu dilema nacional, me apresento Sou Raja da família, Charlie Brown Jr. Eu sei o que eu entendi, não vou descobrir Dominando pela má vontade, tira esse cara de perto de mim Me preocupa em que tu faz ou peta de quem, ninguém vai consumir Nos queixando a volta na parte de você, chupa assim com o Lee Eu sei o que eu entendi, não vou descobrir Dominando pela má vontade, tira esse cara de perto de mim Me preocupa em que tu faz ou peta de quem, ninguém vai consumir Nos queixando a volta na parte de você, não deixa o mate engolir Não deixa o mate engolir, homem escranho, zona lesta Do lado leste É HC que chega assim, que chega pra manter a letra A letra é a banca é classe A, que quem fala é HC HC, 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 HC Revolucionário a letra fica pra você Não perde o crime, o crime é o crime, crime organizado Do lado leste, HC revolucionário bota A burguesia que nos aponta como marginal Homens criminal, mentes criminal Lavagem cerebral, morte cerebral Sistema central, cerebral É trilha sonora do gueto de leste, oeste e norte O negro, vê menos crime, só sobrevivência Olha a carência Por aqui, por ali, só sangue que se vê Resumo da periferia quem não acredita Confira quem não acredita Confira, parabéns, parabéns Por aqui, por ali, só sangue que se vê Resumo da periferia quem não acredita Confira quem não acredita Confira, parabéns, parabéns Não tem flagrante, não Tá bom, acendeu, subiu pra cubar, fim do silêncio é menos crime Não deixa igual malandro, que é malandro, sempre segue o ritmo da favela Fogo na bomba Bebida, que fica, nada de fica, beleza Prefiro ficar na briga, sem desarrumar Um, dois, passa a bola, ladrão quer fumar Um, dois, sem matar Rapaziada, filha, só tem o seu e fica bamba Sem arma, sem droga Se que ele vai, vai de mal, é pior, vai o mundo Querem te jogar nesse poço profundo O ser humano vale menos que o produto de consumo Tá todo mundo em choque de sandália e sem rumo Fique no pau, na moral, não venha me ensinar coisas que eu já sei Sou Charlie Brown, nossa cara é prosperar e o povo tem que evoluir também No mundo joga quem sabe jogar, ganha quem sabe perder O pode jogar fria, na moral, eu fiz viver Fique no Charlie, fortalece, quem sabe é você Se você não faz com a vida, a vida faz com você Fique e faça o sol brilhar Fique e faça o sol brilhar Sem medo da escuridão, correria no dia, telefone ou som Escolha seu lado na hora que o bicho pegar A gente fica e faz o sol brilhar Vamos na bachada, senhoras e pode crer Charlie Brown de Santos, reviver da CDT Tá tudo na sua mente, você tem o poder de livrar sua alma, então tente Ser o diretor do filme que passa na sua cabeça, roteirizado por você Vai em frente, consciente do seu papel Ignorante vira um alvo ao ficar esperando cair do céu Os milionários mandaram o som a atirar Primeiro vão derrubar, depois identificar Vai, decida você, o que será no futuro Se não quer se fuder, saia de cima do muro O ser humano descartável, a vida sem valor Final inevitável, ódio sufocando o amor Informação manipulada, contribui pra formação da juventude limitada Que aceita facilmente a sufocação Tratando como herói, quem age como vilão Acredite em tudo que vê Tem moral a tudo que lê O magnata faz a festa com o uísque piranha E quem vai pagar a conta é você Fique e faça o sol brilhar Fique e faça o sol brilhar Sem medo da escuridão Correria no dia, dia telefone, noção Escolha seu lado na hora que o bicho pegar A gente fica e faz o sol brilhar Vamos na bachada, senhoras e pode crer Charlie Brown de Santos é vivida a ser de ter Você tem o direito de falar o que pensa Mas não tem o direito de julgar quem não conhece Liberdade de expressão é direito de todos Mas em vez de falar, então faça do que preste Luta, luta, move essa bunda Cria coragem, loga nessa vida imunda Porque a culpa é de quem tem a culpa E não quem leva a culpa A culpa é desse bando de filha da puta Que suma o suor e o sangue do povo Que enganaram você, ainda vão fazer de novo A pegada desse jeito a gente tem que dar continuidade Seguindo em frente, encarando a verdade Humildade, palavra-chave Porque o mais do que tudo que tenho feito nesse tempo É procurar conhecimento, eleva meu pensamento A um nível de conceito do grau mais alto Fica e faça o sol não brilhar Fica e faça o sol não brilhar Sem medo da escuridão Correria no dia de revolução Escolha seu lado na hora do bicho pegar Acha pequeno a gente fica e faz o sol brilhar Falador passa a mão, mano acrescenta nada Sabe o preço de tudo e o valor de nada E aí E aí ? ? ? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri It's all on your mind Can't free your soul now Can't free your soul now Somos da baixada, senhoras e pode crir Já lembrau de santos, esse vida se bebe Fique e faça o sol brilhar Fique e faça o sol brilhar Sem medo da escuridão, correria noite e dia telefona o som Escolha seu lado na hora que o bicho pegar A gente fica e faça o sol brilhar